A Marina já foi nos Estados Unidos algumas vezes. No início do ano, o visto dela venceu. Ela queria renovar antes, mas o país norte-americano não estava com o serviço liberado para turistas. Somente para estudantes ou pessoas com alguma emergência. Fazendo a solicitação da renovação dentro do prazo, eu não preciso necessariamente passar por uma entrevista. Então isso facilita um pouco o processo. Então eu fiz aí o possível para conseguir esse agendamento a tempo. Já o celular da Diana não para um segundo. Ela trabalha numa agência que ajuda pessoas que querem tirar o visto para ir para os Estados Unidos. A demanda cresceu muito. Estamos aí com o WhatsApp quase que já travado, mais de 400 mensagens desde o segundo que a gente tenta diminuir um pouco. Porque não é um atendimento muito rápido que a gente consiga resolver rápido, tem muita informação. E a gente percebeu um aumento de pelo menos 300% no atendimento diário. Então imagina aí embaixada, no meu escritório está assim, imagina embaixada, né? É que o governo dos Estados Unidos vai voltar a emitir e renovar vistos para turistas. Entre as exigências, o viajante vai ter que apresentar o cartão de vacinação com a imunização completa para a Covid-19, além de testar negativo antes de entrar no país. A gente acredita que pode ter um pouco mais de rigorosidade na análise dos documentos ou das informações por conta da situação atual do Brasil, né? Porque o grande lance da análise do visto americano é saber se a pessoa é um imigrante potencial. Então o que eles querem na entrevista é descobrir se você está indo lá realmente só para passear ou se você está indo para morar. E tem mais uma informação importante. Todos os imunizantes aplicados no Brasil vão ser aceitos. A agenda reabre agora em 8 de novembro. Quando se peça em turismo, os Estados Unidos é o queridinho, é o primeiro país que todo turista brasileiro peça em visitar. Então é natural que haja essa procura, né? Eu, particularmente, agendei a renovação do meu visto no fim do ano de 2019. Porém, veio a pandemia, eles me remarcaram para 2021, a posteriori me jogaram para 2022. E agora com essa flexibilização, com a melhora do ambiente sanitário, eles me colocaram agora, me voltaram para 2021. A Marina não sabe se vai viajar por agora, mas já quer garantir o visto. Com certeza viajar. Não tenho ainda a data certinha. A renovação agora eu já tenho certeza de que vai acontecer nos próximos dias, meses, talvez. Mas a viagem ainda não está marcada, não. Ainda não está marcada, não está marcada, não está marcada, não está marcada, não está marcada. Então, você já ia dar certo, não está marcada.